Olá, amiguinhos! Aqui é Fluttershy! Está jogando mais uma vez no Aeropone Coloring! E hoje estou aqui para gravar um jogo, como eu já disse, né? Aqui é Fluttershy e nós vamos jogar tudo! Mas cadê eu nesse jogo? Só tem desenho meu! Tá, gente, vamos jogar o jogo, não importa com isso! Vamos lá, vamos ver se eu vou colorir o desenho meu ou das minhas amiguinhas! Vamos ver quem vai ser! Tá bom, gente? Uhul! Era assim que a árvore da harmonia costumava ser! Ah, que não é desenho de ninguém, é só da árvore da harmonia! A árvore da harmonia é uma árvore que dá harmonia! Agora nós vamos concentrar em colorir o desenho, gente! Porque desenho é o que faz se relaxar, gente! Eu adoro desenhar e pintar e fazer várias coisas! Então, gente, vamos pintar? Gente, se vocês acharam que o vídeo ficava novo, comentem nos comentários! Ah, e gente, uma coisa para avisar para vocês! Ah, o Rainbow Dash também está aqui! Oi, gente! Depois desse desenho sou eu que vou jogar, hein? Tá bom, Rainbow, não precisa exagerar! Nossa, o Rainbow Dash se pinta muito bem! É, eu sou profissional mesmo! Ah, o Flote de Chai está aqui, está aqui! Você não tinha visto, né? Ei, mas não era para você ter pintado, sou eu! Você não encontra nunca! Tá bom, não vamos brigar, a gente está no meio do vídeo, né? É, o Flote de Chai tem razão! Eu sempre tenho razão! Não precisa exagerar só porque você tem razão, né? É melhor ter razão... Na verdade, é melhor jogar do que ter razão, né? É, o Rainbow Dash tem razão! Oh! Nossa, aqui está tudo preto! Ah, Rainbow, sou eu que estou jogando, então é melhor eu comentar! Oxê! Eu achei que você era minha amiga! Eu sou o Rainbow! Ué, aqui! Olha aqui, gente! Isso aqui é a parte de trás! Meu Deus! Quanta coisa falta pela frente ainda! Olha aí a Pink! Oi, gente! Olha só, gente! Que bonitinho esse vídeo já ia falar vídeo! Todo mundo também falou errado, né? É, Flottershy! É mesmo! Oxê! Aqui! Aqui é o alimento da Harriet! Aqui é o da Pink Pie! Aqui é o meu! Aqui está o da Twilight! Aqui está o meu! E aqui é da Applejack! É, só que lindo! Olha! Eles gravaram como eu pintei! Agora é a minha vez, viu, gata? Aham, aham! Eu sei que é a sua vez! Não precisa dizer! Vamos completar a árvore da harmonia, gente! Ai, agora já passou a minha vez! Agora sou eu que tenho que jogar! Agora sou eu que tenho que tirar propagandas e essas coisas! Vamos jogar! Eu vou completar a árvore da harmonia! Ah, era por isso que tinha o desenho da árvore da harmonia! Porque a gente ia montar! Perfeição! É como uma versão pequena da original! Oi, Twilight! Oi! Está na hora de adicionar o último elemento ao monumento! Magia! Falta só a Twilight aqui! Ai, meu Deus! E é tanta! É tanta! É três desenhos! Que desperdício de maçã! Ah, Rainbow! Não vai me dizer que é um desperdício enorme de maçãs! Não! Não era isso que eu ia dizer! Mas deixa! Olha, eu sou profissional nisso! Eu acho as coisas na hora! Ó, ó, ó! Aham! Oxi! Cadê? Ah, profissional, né, Rainbow? Sei! E você está brincando? Eu sei quando você brinca e quando você não brinca! Oxi! Era aqui que eu ia apertar, hein? Oi! Ah, profissional, né, Rainbow? Precisou usar até a Pink pra achar! Coitada da Pink! Ô, gato! Sou eu que estou jogando! Então não reclame! Pelo amor de Deus! Tá, né? Se você diz... Like! Olha que lindo! Tá ficando, hein, gente? A toalhete é muito bonita! Eu também acho! Do nada, quando eu fui apertando a Pink, eu já tinha achado o negócio! Nossa, que cor monótona! Ah, meu irmão, não falou assim, vestido não foi tão light! Coitada! Imagina eu trabalhar aqui a Harry já ter dado pra poder me fazer esse vestido! Ah, é! Uuuh! Gente, se vocês gostaram dessa gameplay, deixe seu like! Então, mas acabou um desenho, gente! É só esse desenho e deu! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e tchau! Beijos! Tchau! Tchau!